Olá, bom dia pra você. Agora são 9 horas e 58 minutos e o boletim em tempo começa agora. Um incêndio atingiu uma loja de som automotivo na Praça 14, Zona Sul de Manaus. O repórter Juscelio Paiva traz as informações. O incêndio começou às 7h15 da manhã e atingiu uma loja que vende acessórios para carros e três casas aqui na Praça 14, Zona Sul de Manaus. De acordo com o Corpo de Bombeiros, seis viaturas, entre elas dois carros pipas, foram utilizados para controlar o incêndio. Agora, segundo os bombeiros, a maioria das lojas não possui sistema contra incêndio, o que facilitou que o fogo se propagasse rapidamente. Parte do teto da loja desabou. O sinistro começou no depósito aqui da loja de acessórios, segundo o Corpo de Bombeiros. O incêndio tomou conta do depósito totalmente, rapidamente, vindo até desabar o teto. O que nós fizemos foi um procedimento que se chama proteção contra exposição. Nós isolamos as duas edificações do lado e as de trás. O desespero dos moradores foi grande porque nas casas atingidas haviam idosos que não conseguiram sair. Os moradores se mobilizaram para retirá-los de dentro das casas. A Defesa Civil do município esteve no local para analisar a estrutura das residências. Agentes do Manaus Trânsito também tiveram que interditar parte da via para controlar o trânsito. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil devem permanecer aqui no local do incêndio, porque a estrutura da loja ainda corre risco de desabar. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. 60 mortos, quase 200 fugitivos, mais de 70 reféns e 17 horas de muita confusão. O ano começou com uma crise no sistema prisional do Estado e o massacre já é considerado o segundo maior da história carcerária do país. Foram mais de 17 horas de rebelião. Pelo rádio, um policial militar dava ideia do que acontecia dentro dos presídios. Estou todo mundo armado, trocando tiro com a ROCAM. Tem três viaturas aqui, uma da Força Tática e duas da ROCAM. Copiou? Vai pra lá, vamos pra lá, vamos pra lá. Uruguai, Uruguai. Uruguai, no jargão policial, quer dizer urgência. Do lado de fora dos presídios, os familiares dos detentos aguardavam desesperados por informações. Tem refém, tem... estão matando, entendeu? A confusão, que começou na tarde de domingo, entrou pela madrugada. A movimentação de policiais era grande e de familiares também. Eu não sei de nada, eu quero saber da vida do meu filho, se está vivo, se está morto, eu não sei. Esta senhora passou mal. A entrada do ramal, que dá acesso aos presídios, foi fechada. A polícia montou uma barreira e só autoridades e funcionários podiam passar. Os carros eram revistados, enquanto familiares faziam orações. Lá dentro, presos chegaram a colocar fogo em celas e fizeram agentes penitenciários reféns. O motim só terminou depois que a OAB chegou ao local. A gente está lá desde oito e meia da noite, na negociação, fazendo com que as coisas piores do que já aconteceram, não fossem piores, porque haviam 12 agentes reféns e a possibilidade toda hora de um conflito maior. Até agora, segundo a Secretaria de Segurança, 60 detentos foram mortos, alguns carbonizados. Entre eles, o ex-policial militar Moacir Jorge Pessoa, conhecido como Moa, que cumpria pena por homicídio. Os detentos atearam fogo na cela dele. Já outros presos foram executados a tiros ou mutilados. Seis corpos sem cabeça foram jogados para fora do presídio. Muitos presos conseguiram quebrar um muro e fugir. Todos os corpos já foram trazidos aqui para o Instituto Médico Legal. Como o local só tem 20 gavetas, um caminhão frigorífico foi alugado para acomodar parte das vítimas. Os agentes penitenciários e outros funcionários que ficaram reféns foram atendidos neste hospital. Doze tiveram ferimentos leves e foram liberados. Uma pessoa ainda continua internada. Os presos tiveram acesso a armas. Sem medo, mostraram nas redes sociais. O secretário de Administração Penitenciária do Estado tentou explicar como o armamento foi parar dentro do presídio. Foram os presos quebrando a muralha, fazendo buracos na muralha e passando para apoiar o preso do Compas. E o preso do Compas saindo para tentar fuga através da muralha do Semiabé. Além das mortes, quase 90 presos fugiram do Instituto Penal Antônio Trindade, que fica ao lado da unidade onde a rebelião aconteceu. Foi durante a visita de parentes, que se desesperaram. Um túnel foi descoberto pela polícia. Durante a fuga, os presos ainda fizeram um selfie. Nessa aqui, comemoraram a liberdade, comendo jaca no meio do mato. Que ousadia, né? De acordo com o Comitê de Gerenciamento de Crise do Sistema de Segurança Pública, cerca de 48 presos foram recapturados. Outros, 184, continuam foragidos. São 72 presos do Instituto Penal Antônio Trindade e mais 112 do Complexo Penitenciário Anísio Jobim. Quem tiver informações que levem aos foragidos, ligar para o Disque Denúncia 181 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. E ontem, nessa segunda-feira, 130 presos foram transferidos das unidades prisionais da BR-174 e do Puraquecuara para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro da capital. A medida foi para evitar mortes nas unidades por causa da disputa entre facções criminosas. O primeiro comboio chegou às cinco e meia da tarde. O segundo, às nove da noite. Aqui a cena também se repetiu. Familiares aguardavam aflitos à chegada dos presos. Tem que pegar e tem que falar mesmo. Eu estou preocupada com meu filho. Tomara que ainda dê tempo de tirar ele lá de dentro ainda. O que a senhora sabe sobre essa rixa entre essas facções? Só isso que está rolando aí, que é PCC contra FDN, FDN contra PCC, é isso. Meu filho não é disso. Meu marido está lá, meu primo. Meu marido, meu primo, o filho daquela senhora lá, estão tudo lá esperando, agoniados, mano. Eles estão querendo, eles estão querendo fugir já, porque eles não vão morrer lá, né? Nós chegamos em casa, era dez horas da noite, entendeu? Porque era uma guerra, menina, era um tiroteio mais feio do mundo, entendeu? O pessoal atirando e a gente sem notícia do nosso pessoal que está lá dentro, entendeu? Mas graças a Deus já está mais contornado, a gente já está mais calmo, entendeu? E a gente lamenta pelos outros que ainda não chegaram, né? De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a transferência dos internos foi para evitar outras mortes dentro dos presídios de Manaus. Os 130 presos que foram trazidos aqui para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa estavam sofrendo ameaças da facção criminosa Família do Norte. A alternativa do sistema foi voltar a usar a cadeia pública, que foi desativada em outubro do ano passado para abrigar os internos. Não houve outra escolha, não minha, essa decisão foi de secretário junto com a cúpula da Secretaria de Segurança. Eu não decido isso, quem decidisse é a Secretaria de Segurança. Então eles decidiram porque não havia outra possibilidade que não fosse aqui, de colocar as pessoas para isolá-las nesse momento de iminente perigo. Os presidiários transferidos foram retirados da unidade prisional do Puraquecuara, Instituto Penal Antônio Trindade e do Centro de Detenção Provisória Masculino na BR-174. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e o governador do Amazonas, José Melo, anunciaram ações para conter a crise no sistema prisional do Estado. Entre elas estão a transferência dos líderes do massacre para presídios federais e a permanência da Polícia Militar nos presídios da capital. Durante a coletiva, o governador José Melo anunciou um pacote de medidas, que inclui, além da presença permanente da Polícia Militar nos presídios, a construção de duas unidades prisionais no interior, uma em Parintins e outra em Manacapuru, e uma unidade agrícola na capital. Eu vou entrar com a polícia dentro das penitenciárias. A Polícia Militar agora vai ficar permanentemente dentro das penitenciárias. Dois, vai haver revistas periódicas em todas as penitenciárias. Três, um pacote de regalias que estão sendo estudados aí, para que com esse pacote de regalias a gente possa dar o recado que precisa ser dado. Nós já temos o terreno, já temos os projetos, e um presídio será construído em Parintins e outro em Manacapuru. E a PPP para a construção de 3.600 vagas de uma penitenciária agrícola, também já está pronta, feita, já vai começar agora ainda este mês. Em seguida, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, anunciou que as lideranças envolvidas no confronto entre FDN e PCC serão identificadas e transferidas para presídios de segurança máxima do país. A Polícia Civil instalou um inquérito policial para identificar as lideranças. Já há indícios, as lideranças que ordenaram de dentro dos presídios e participaram desses homicídios, identificados, haverá o pedido de transferência das lideranças para os presídios federais. Quanto ao reforço da segurança na capital, o secretário de Segurança Pública informou que não há necessidade de tropas da Força Nacional no Amazonas. Nós caceramos as folgas dos policiais, todos estão nas ruas, e nós estamos empenhados em fazer barreiras, em trabalhar junto com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal na inteligência. O secretário comentou sobre as ameaças feitas por supostos bandidos pelas redes sociais e afirmou que elas são trotes. A população pode ficar tranquila, nós estamos na rua, não há um único evento decorrente dessa fuga. Todos esses arrastões, essas coisas que circulam na rede social, são trotes, é bom que se diga isso, são trotes, e nós estamos muito atentos para isso. Se o cidadão puder nos ajudar entrando em contato com o 8-1, vai fazer um grande serviço pela segurança pública, nós vamos dar muita atenção para esse tipo de denúncia. Sobre o problema carcerário no Amazonas, de acordo com o ministro, foram liberados 45 milhões. Desse total, 32 devem ser usados para a construção de dois presídios que devem abrir mais de 1.200 vagas para detentos no Amazonas. Outros 13 milhões serão usados para investimento em segurança nos presídios. Nós temos que aproveitar rapidamente esse ano, porque o dinheiro já está em caixa dos estados, aproveitar para fazer essa construção. Mas não é só construção, é informação, é tecnologia para evitar, como alguns aqui bem colocaram, evitar que armas e instrumentos ingressem ao raio-x scanner. O Ministério da Justiça, por meio do Fundo Penitenciário Nacional FUNPEN, deve repassar ainda no primeiro semestre de 2017, um montante de 1,6 bilhão para a construção de 27 novos presídios no Brasil. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho às 10h50 no programa agora. A gente se vê já já. A gente se vê 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 já. Obrigado.